Oi pessoal, bom dia! Primeiro vídeo de hoje, hoje dia 19 de setembro de 2014 São 9h42, estamos aqui na rodovia Ayrton Senna, sentido Rio de Janeiro Desacredito que eu errei o caminho, ele acabei acertando Não, porque eu estava lá no meio daquele buraco lá de Ferrari de Vasconcelos Aí saí pra ali boar e tal, pra poder pegar o Rodoanel aqui de Marucova, o trecho novo Aí tá, beleza, né? Daí quando chegou ali, bem no entrocamento ali do Rodoanel Que no mapa ali mostrava uma coisa e tinha feito um outro retorninho ali Eu peguei errado ali, rapaz, acabei saindo na Ayrton Senna, sentido Rio Daí o retorno era 9km pra frente Eu já tava bravo, eu disse, porra, que raiva Um vacilo de nada, eu errei ali, eu ia ter que andar 9km pra ir e 9km pra voltar, 18km Só que daí quando eu olhei uma mensagem ali O gato lá da firma falou pra mim, ó, não vem mais pra cá, vai lá pra AGC Daí Guaratinguetar pra Lorena lá, pra carregar vidro lá Aí o erro deu certo, que eu já tava no caminho pra lá, não precisei retornar Então tamo indo lá pra Guaratinguetar, pegar mais uma cardinha lá Cheguei ontem lá no cliente, já era 16h30min, não deu mais tempo de descarregar Aí fiquei por lá mesmo, dormi lá dentro do pátio e... Hoje cedo ali pras 8h30min mais ou menos, começou a descarregar Bem trabalhoso, porque o cara não tem uma balança grande Ele tem uma balança bem curtinha que dá, mais ou menos com um caminhãozinho 608 Aí tinha que tirar a mercadoria do meu caminhão, botar na balança Pra poder pesar, não dá pra pesar a mercadoria em cima da carreta Que a carreta não cabe na balança Mas ele falou que vai construir uma balança de 18m lá, daí vai ficar melhor Aí deu um pouco demorada, né? Daí quando foi ali mais ou menos, acho que 9h15min, mais ou menos tava vazio Aí agora tô indo lá pra pegar outra carga lá Vou torcer pra pegar uma carga pro sul, né? É sempre bom viajar sentindo pra casa, né? Aitando pra lá é melhor Vamos ver o que aparece lá Então tá bom, galera, começou a chover aqui em São Paulo Uma chuvinha bem tímida Aqui não tá chovendo, mas ali perto de Boá Ferraio de Vasconcelos, Sonsano, ali tava uma garoazinha já Significativa Estamos passando aqui no limite de Guaralhães, na Mogi da Cruz Estamos chegando no pedágio E vamos dar início a mais, acho que estamos com esse carro aí, ó Sonata O desenho dele é muito bonito, né? Os carros da Hyundai Tem uns desenhos muito bonitos Acho lindo esse Sonata aí, ó Investe dinheiro e ia comprar um desse Quem sabe não vale, né? Sobrar alguma coisa, deixar ele comer um pouco de picanha Daí dá pra comprar um Sonata Quanto será que vale um Sonata? É caro? Será que é mais de R$ 78 mil? Não sei, vai ter bonito, hein? Vai ter várias versões, né? Eu queria saber o completão, assim Quanto que é o valor do bichão completo Muito bonito esse Sonata aí Tem o novo Fusion O novo Toyota também Toyota Corolla Nosso amigo lá de De Santo André lá Tem o Toyota Corolla lá Mas Não é desse novo, mas O Corolla E o José Tavares Lá, presidente do sindicato Dos caminhoneiros do Ceará Tem um Etios Toyota Etios Que é muito bom, hein? Então vamos embora, vamos lá Fica o registro aí, galera Tamo chegando aí na Na Carvalho Pinto E vamos embora Uma boa sexta-feira pra todo mundo aí Um abraço